Opa, tudo bem? Hoje a gente vai escrever CSS aqui, tá? E vai tornar algumas coisas mais óbvias aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar um div aqui. E embaixo dele vou colocar um div. Desse jeito. Muito bom. O Aguarde não vai aparecer ali, porque eu não tenho a propriedade Loading. Eu vou colocar ela como True. E no Base URL aqui, eu vou colocar já de cara uma qualquer. Para a gente não perder tempo digitando. Assim, na hora de... Opa, quebrei alguma coisa. Ah, ponto e vírgula na 36. Legal. Bom, vamos formatar esse comecinho ali. Vamos lá. O form... Opa, o ponto form. Não é um formulário. É um div com carga de formulário. Vai ter display grid. Background, um cinza bem clarinho. Grid, template, columns. De 1fr e 100 pixels. Legal. Aí já fica uma barra ocupando o espaço todo ali. Eu não lembro como é que faz o gap. CSS, grid, gap. Grid, gap. Será que é só isso mesmo? Hum. É isso aí. Tá lá, 20 pixels. Muito bom. Um pouco grande, né? 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 assim, fica um pouquinho melhor muito bem o login ali, ficou a guarda, muito bom a gente vai fazer agora ele mostrar só na hora que vai carregando então o login é falso mas sempre que eu for chamar a fec url eu seto o login como true e na hora que chegar a dados eu seto como falso aqui embaixo a mesma coisa seto como true quando os dados chegarem eu seto como falso então ele vai mostrar que está carregando e aí em seguida mostra ali o resultado para mim, legal? bom, essas partes aqui da inspeção eu quero que tenha um cara de botão então vamos fazer assim olha só acho que é só o N que eu preciso fazer isso aqui deixa eu ver deixa eu colocar uma cor um pouquinho mais escura que a de lá de cima nossa, o syntax relic quebrou faz uma falta, né não devia não a linguagem é bem simples mas faz falta deixa eu ver aqui ah, tem uma lasanha a mais aqui pô, ninguém me avisa você fica aí só assistindo esse vídeo me vendo errar e nem manda um avisinho está errado ali legal, acho que mais escuro não é legal não mas agora é mais claro um designer faz uma falta esse espaço aqui em cima a UL tem uma margem crianças não façam como o tio aqui usem CSS reset, tá muito bom cursor pointer tá lá, olha aí que legal vamos apagar essas páginas aqui do lado, né aham tá aí e aí quando eu clicar numa página vai mostrar do lado ali os detalhes então pra isso eu preciso acertar essas colunas aqui pra apertar o post e a página porque aqui do lado vai ter um div que vergonha isso aqui não indentado indenta isso aí muito bom tá aqui e aqui do lado tem um div pra mostrar o conteúdo então a ideia é quando eu clicar aqui eu mostrar o conteúdo aqui do lado tá legal aqui eu vou fazer assim olha só arroba clique igual a post igual a p e aqui dentro do div eu vou simplesmente imprimir post desse jeito mesmo e eu vou começar com o post sendo um objeto vazio legal então tá lá um objeto vazio ok eu sei tá feioso a ideia não é essa isso aqui é conversa de programador né mas é pra gente poder pelo menos dar uma olhadinha ali né no que que veio olha só que legal beleza beleza bom acho que por esse vídeo é isso no próximo vídeo a gente vai montar essa caixinha aqui do lado onde aparece o conteúdo do post aí a gente vai fazer de fato aparecer conteúdo HTML com as imagens tudo mais bonitinho ali do lado e aí a gente vai revisar esse código tem umas coisas aqui que a gente pode enxugar melhorar vai ficar mais legal beleza tá gostando da série cara deixa seu comentário aí diz no comentário sobre o que que você quer que eu faça a próxima série qual assunto do que que você quer que eu fale beleza valeu